Estamos aqui para contar a história do Mundial. Claro que sim, quero ir ver aqui ficar sem cabelo no mundo. Aquele dia aí se faz a vir preta. Não, olha agora. Eu sou só a capilar agora. Eu choro ao ver os outros ganharem. E esse foi o mindset do campeonato. Fiquei muito boa chegar ao final e consegui ganhar. Fiquei muito boa.